Olá amigos, olá a todo mundo. Quem fala aqui é o Gilson Benítez e hoje eu venho com o primeiro vídeo da série em inglês com histórias interessantes. Nós vamos ver agora a história de um rapazinho aqui chamado Nick Jollies Jackson. Esse é o nome artístico dele. Daqui a pouco nós vamos ver o nome real dele, ok? Agora o título aqui fala assim, ó. Gay rights activist set fire to his own home in fake hate crime, Michigan police say. Eu vou traduzindo as coisas que eu vou lendo, mas eu vou traduzindo, adaptando para não ficar cansativo toda a tradução, ok? O título fala assim, ativista dos direitos dos gays colocou fogo na sua própria casa em um crime de ódio falso. A polícia de Michigan diz. Vamos ver agora a história, o que aconteceu. Deixa eu aumentar a fonte aqui para ficar melhor para você poder visualizar. Vou aumentar o máximo que eu puder. Aqui ficou bom, ok? So I'm going to read the first paragraph now. Então agora eu vou ler o primeiro parágrafo e vou traduzindo, adaptando para você entender. Vamos lá. A tradução então fica assim, quando a casa de Jackson prendeu fogo em 2017. Alguns pensaram que o incêndio ou fogo foi um crime de ódio contra o transexual, ativista dos direitos dos gays, que tinha lutado por uma causa local de antidiscriminação. Ok? Vamos ler agora um pouquinho mais sobre a história dele. Vamos lá. Vamos para o próximo parágrafo aqui. Agora então, pessoal, eu vou traduzir aqui então, contando o que aconteceu. Vamos lá. Crimes de ódio de verdade estão em auge. A expressão aqui, ó. Vou até passar o mouse. On the rise. On the rise significa algo que está no auge, ou que está crescendo, que está aparecendo mais, ok? Graham Cassano, professor de sociologia na Universidade Michigan, em Auckland, disse segunda-feira. Mas, ao mesmo passo que esses crimes aumentam e se tornam públicos, não é surpresa para mim, diz ele. Não é surpresa para mim que pessoas aproveitariam da oportunidade para usar isso para a vantagem delas e fabricar histórias de ódio. Então, essa é a opinião dele. Agora, vamos vendo mais o que acontece na história aqui. Olha só o próximo parágrafo. As autoridades acusam Jolly de prender fogo na sua própria casa e de matar seus animais de estimação. Dois cachorros e três gatos. Ele foi indiciado com incêndio de primeiro grau. E uma audiência foi marcada para o dia 8 de março no condado, na corte do condado de Jackson. Então, amigos, aqui está dizendo então que ele matou dois dos cachorros dele e três gatos. Tudo bem prender esse fogo na casa, a casa é dele e faz o que quiser com a casa. Mas agora matar dois cachorros, dois animais indefesos e tão dóceis e três gatos também. Já é um crime contra a natureza e um crime inaceitável. Aonde que as pessoas chegaram? Por tanta sede por fama em redes sociais, poder e sede por dinheiro. Algo lamentável e inaceitável. Bom, vamos continuar agora aqui a leitura no próximo parágrafo aqui, ok? Seguindo a história, agora mostro o nome dele real, não o nome artístico. Smollett, que é negro e gay, disse que homens mascarados gritaram ofensas racistas contra ele. Colocaram uma corda ao redor do seu pescoço e fizeram referências ao slogan da campanha do presidente Trump. Make America Great Again, que é torne a América grande de novo ou novamente. Agora, amigos, além de mentir e além de prender fogo na casa, ele ainda tentou atacar a imagem do presidente Trump. Extremamente lamentável a atitude e o comportamento desse rapaz. Bom, vamos lendo aqui agora mais o que fala. Mas a polícia de Chicago disse que a investigação deles encontrou evidência que Smollett forjou o crime, possivelmente para retratá-lo como uma vítima e dar um boost no seu salário como um ator e mentiu para a polícia. Outra vez agora aqui mostra a sede por poder, por dinheiro e fama das pessoas. Ele fez isso querendo dar um boost no salário dele, querendo ganhar muito mais dinheiro, sacrificando a vida de animais, colocando fogo na própria casa, que poderia doar para alguém que não tem onde morar. Então, ao invés de fazer isso, e também atacando a imagem do presidente Trump. Extremamente lamentável o que ele fez, ok? Bom, agora vamos lá então. Vamos avante aqui para a gente poder ler um pouquinho mais sobre a história dele. Vamos lá. A câmera de vídeo de segurança mostrou Jolly enchendo uma lata de gasolina antes do incêndio. O artigo Maive disse que a gasolina estava na sua roupa. E pela reportagem, uma testemunha disse que sentiu cheiro de gasolina nele. Fotografias pareciam que estavam faltando nas paredes. E Jolly recebeu 50 mil dólares em doações depois do incêndio. Então, ele teve tempo e pensou em tirar algumas fotografias que ele gostava muito das paredes da casa dele. Então, foi um crime premeditado. Ele fez de propósito. E depois ele recebeu 50 mil dólares em doação. Então, ele fez uma campanha para poder levantar esse dinheiro, ganhar esse dinheiro. Agora, vamos ler um pouquinho mais aqui. Essa é a parte final, o último parágrafo. Ok? Vamos ver o resultado desse crime que esse rapaz cometeu. Still, Cassano said Ainda Cassano disse Quando vítimas premeditadas de crimes de ódio são, na verdade, os perpetuadores. Ou seja, eles que cometeram crime para forjar, para mentir. É terrível para movimentos sociais em geral. E terrível especialmente para pessoas que estão encarando crimes de ódio de verdade. Então, além de cometer um grande de um crime, matar os animais e ainda prejudicar a imagem do presidente Trump. Ele ainda prejudica as pessoas que realmente passam por crimes de racismo e de ódio de verdade. Que pena, que lamentável que ele fez. Please subscribe to my YouTube channel to watch more videos like this. Por favor, se inscreva no meu canal do YouTube para assistir mais vídeos como esse. Um grande abraço e até a próxima. Até lá.